Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem num passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Eu vou cortando estrada Eu vou tocando a boiada Eu vou cortando estrada Toque o berrante com caprichos eficiente Mostre para essa gente O clarim das alterosas Pegue no laço, não se entregue Com banheiro Chame o cachorro campeiro Que essa reza é perigosa Olhe na janela Uê, 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 uê Que linda donzela Uê, uê, uê Olhe na janela Uê, 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 uê Que linda donzela